Como gerar tráfego para o seu blog? Oi, eu sou Renata Forriel do blog FaçaSuaVidaMelhor.com.br Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever nesse canal, ative o sininho para ser notificado e deixe seu like amigo para mim. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 tipos de tráfego, mas logo após a vinheta. O tráfego qualificado são visitantes que estão interessados no assunto do seu blog, do seu site, do seu conteúdo. E trazer esses visitantes não é uma tarefa muito fácil. E para quem está começando, existe uma grande dúvida. Como eu vou atrair visitantes para o meu blog? E para responder essa pergunta, eu trago 3 tipos deles. O primeiro tráfego é o tráfego orgânico. Para você trazer esse tráfego para o seu site, é preciso que você use técnicas de SEO, usando as palavras-chave certas e fazendo que o seu site fique nas primeiras páginas do Google. Trazer esse tráfego pode levar um tempinho, mas vai ser muito recompensador, porque esse tráfego é o que converte muito mais. E para esse tráfego chegar até você, é importante que você saiba usar muito bem e escolha muito bem as suas palavras-chave. Escolhendo bem essas palavras, você vai produzir conteúdos de valor e trazendo sempre o que o seu público quer saber. O segundo tráfego é o tráfego pago. O tráfego pago depende de investimento financeiro. São os famosos anúncios. E para investir nesse tráfego, você precisa analisar bem como aplicar o seu dinheiro e como criar esses anúncios. No treinamento Fórmula Negócio Online, você aprende a criar esses anúncios no Facebook Ads. O Alex Vargas te ensina passo a passo como criar esses anúncios. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do treinamento para você conhecer. O último tráfego é o tráfego social. Esse tráfego é muito importante para o seu site. Eles vêm através das interações nas redes sociais, nos links que você disponibiliza nas redes sociais, nos vídeos do YouTube. Analise cada rede social e como elas podem te ajudar a crescer o seu negócio. E hoje, além de ter uma conta no Instagram e no Facebook, é muito interessante que você tenha uma conta no Pinterest. O Pinterest é uma fonte inesgotável de tráfego. Aproveite bem todas as redes sociais. Me conte aí, qual desses três tipos de tráfego você traz para o seu negócio online? Deixe aqui nos comentários para mim, usando a hashtag na frente do tráfego que você usa para o seu negócio. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative as notificações e deixe o seu like amigo para mim. Eu vou ficando por aqui e eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau!